O combate à insegurança alimentar foi uma das principais bandeiras da campanha do presidente Lula durante as eleições de 2022. Há um ano o Brasil tinha 33 milhões de pessoas passando fome. O governo recriou ferramentas importantes, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Mas especialistas avaliam que o combate à fome só é possível com mudanças estruturais. A reportagem é de Flávia Quirino, do Brasil de Fato. Já nos primeiros meses do terceiro mandato do presidente Lula, foi recriado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Um instrumento importante de elaboração e monitoramento das políticas públicas de combate à fome no país, que tinha sido extinto na gestão Bolsonaro. Nós pegamos a situação de uma complexidade absurda. Não só os números eram números muito terríveis, mas também a situação dos programas que sobreviveram a esses anos também eram condições muito ruins. Estou falando do ponto de vista mais imediato, que é o orçamentário. Muitas das políticas públicas não tinham orçamento, ou o orçamento não era suficiente para levar o ano. As equipes estavam desestruturadas e a institucionalidade dos programas também. O combate à fome foi um dos temas centrais da campanha de Lula e não por acaso. Os quatro anos da gestão Bolsonaro foram marcados pela ausência de políticas públicas para a segurança alimentar. No fim de 2020, mais de 19 milhões de brasileiras e brasileiros conviviam com a fome no Brasil. Em 2022, esse número aumentou para mais de 33 milhões de pessoas. Quando se somam todos os graus de insegurança alimentar, leve, moderada e grave, esse número sobe para mais de 125 milhões de pessoas sem alimentação adequada. Os dados são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que realizou um inquérito para avaliar a situação da insegurança alimentar no Brasil entre 2020 e 2022. As políticas foram destruídas em um momento muito crítico, né? Teve um desmonte muito pesado no Ministério do Desenvolvimento Social, que era onde aconteciam a grande parte das políticas. O MDA desapareceu. Então, foi um impacto muito grande, porque as políticas foram destruídas. O sistema de segurança alimentar e nutricional parou de existir. A Câmara, que é a Caizan, parou de se reunir, foi se reunir lá no final do governo. Então, a gente não tinha nenhum diálogo. O que a gente percebia é que a fome estava aumentando e a gente não tinha uma rede de proteção para as pessoas que estavam vivenciando a fome, né? O que tivemos no último período foi ver cada vez mais pessoas ou passando fome ou aqueles que estavam em situação de segurança alimentar ficar refém do processado, do ultraprocessado, ou seja, de uma comida que tem gosto de comida, tem cheiro de comida, mas não é comida, é mercadoria. Ao final do mandato, o governo Bolsonaro cortou em 97% o orçamento de programas de fortalecimento da agricultura familiar. O programa de aquisição de alimentos, por exemplo, ficou com um orçamento de 2,5 milhões de reais. A demanda era de 2 bilhões. Em outubro deste ano, o governo Lula anunciou que o orçamento total para o PAA chegaria, ainda em 2023, a 900 milhões de reais. Esse ano, o governo tentando ampliar isso, mas está muito aquém dessa realidade. Portanto, esse embate vamos fazer tanto dentro do parlamento, mas para dentro do governo, buscar a suplementação orçamentária para que a gente possa chegar a pelo menos 2 bilhões de reais. Isso é o ideal, pelo menos para esse início de retomada do PAA, de forma que você priorize de fato a isso, porque aí você está priorizando da produção ao consumo. O direito à terra, a produção de alimentos saudáveis, a valorização de povos e comunidades tradicionais também estão entre os desafios para a mudança do cenário da fome no Brasil. O Brasil que nós podemos ter para realmente alcançar uma situação persistente de erradicação da fome, se a gente pensar em todo o processo da alimentação, começando lá na produção, no acesso aos recursos para a produção, etc., a gente precisa de uma reforma agrária, porque hoje grande parte dos produtores de alimentos da agricultura familiar, eles detêm a menor parte das terras, então nós precisamos de uma reforma agrária que dê acesso aos agricultores, às agricultoras, aos camponeses e camponesas, para eles poderem plantar. A gente precisa que esse conjunto de pessoas que garantem a diversidade do nosso prato, eles tenham acesso à assistência técnica, a financiamento para a sua produção e garantia de acesso aos mercados. Legenda Adriana Zanotto